1, 2, 3 1, 2, 3 Ando no sofá E as câmeras já estão a fim E é público correto Vocês acham que é público correto? Bota, é o próximo Esta chama-se Não Paro E é o meu novo single, está aí em todo lado Na internet Yeah What up? Não paro Já não paro, vou te ouvir Não paro, vou te ouvir Se não acreditavas então paga para me ouvir Já não paro, vou te ouvir Não paro, vou te ouvir Não paro, vou te ouvir Yeah Yo Não paro, vou te ouvir não estou nessa Já sei qual é a tua conversa Desculpa tenho que ir com pressa Um dia deixa a gente conversa, conversa Fiz tanto vi que diz tanto mudo Sempre do lado para outro tipo vagabundo Não sou talento roubado, nunca pedi empestado Este meu foi trabalhado e já soei muito Mas eu quero ser eu Não vou soar alguém E aquilo que o outro tem Eu vejo mais além Não vejo tudo de repente Quero o bem para a minha gente E aproveitar a vida que esta vida tem Não fui de 0 a 100 Então compara bem Há uma linha que se separa Quem não para nem Só se corre e se move se a vida corre bem Desculpa lá mas tenho que ir a braço fica bem Fica Braço depois a gente te fala Fica Ok? Então foi assim Toda a gente com essa palma Já não paro para te ouvir Não paro para te ouvir Toda a gente Sim Te acho que fomos da mesma escola Mesmo da mesma turma É B2 eu juro que eu me lembro estranho Tu não te lembras Era da secretária Ao mesmo lado à tua E aquela profondária Que me pôs na rua Quando mandei um papel Era prima do Miguel O gajo vendia mel E mudou turma Como o tempo passa Era 2000 e tal Já não te vi à boia man Tu estás igual Nunca te dimas condido A tua cena Um talento escondido Que agora reina Não sabia que um dia tu ias chegar lá Nunca disse mas eu sempre fui tua fã Na minha mente eu penso Yau pera lá Esta é do estilo Janice Já disse Não vou nessa conversa Nem que eu fosse o valet E tu te chamasses Vanessa Desculpa tenho que ir Eu já disse que estou com prestes Depois a gente fala Toda a gente comigo agora Essas palmas Eu já não paro para te ouvir Toda a gente Não paro para te ouvir Se não acreditavas Então paga para me ouvir Já não paro para te ouvir Não paro para te ouvir Não paro para te ouvir Eu já não paro para te ouvir Não paro para te ouvir Se não acreditavas Então paga para me ouvir Já não paro para te ouvir Não paro para te ouvir Não paro para te ouvir Obrigado So Far Yeah Yeah Nós fazemos uma cena gira Quando eu cerrei E eu say yeah Say yeah Say whoa Say whoa Say so far So far So far So far So far So far É isso So far Mas so close Estamos todos juntos É isso Obrigado